FIDA KIDS Como amiguinhos Eu sou a Ana? Não, eu sou a Ana Ah é, eu sou a Antônia Ai ai, vamos lá Não Antônia, não pode pular por cima do sofá Não pode? Não Ué, mas onde você vai? Ai, agora já foi Ai ai Hoje falaremos sobre Oração Vocês sabem o que é oração? Por que e pra que oramos? Oração é o que nos faz estabelecer um relacionamento com Deus É o momento onde oramos ao Papai do Céu E agradecemos por todas as coisas boas E pedimos proteção contra as coisas ruins Deus espere de nós que tenhamos um relacionamento com Ele Da mesma maneira que temos com os nossos pais Nossos irmãos E os nossos amigos No livro de João, capítulo 17 Jesus olha a Deus Ele olha por seu ministério Por seu propósito Por todos os seus amigos discípulos E por todos nós cristãos que cremos em Jesus Cristo Depois corre lá pra ver João 17, do 20 ao 23 Olha que lindo Jesus olhou por mim Por você E por todas as pessoas cristãs que você conhece Da mesma maneira nós devemos orar a Deus Estabelecendo um relacionamento de intimidade, confiança e proximidade com Ele Além disso, seguindo o exemplo deixado por Jesus Devemos nos posicionar em oração como intercessores E como canal de bênção na vida de todos aqueles que nos cercam Devemos orar pelo papai Pela mamãe Pelo vovô Pelo vovó Pelos irmãos Pelos amigos Pelos vizinhos Pela igreja Por nossos pastores Pelos professores Pelos tios do Kids E por todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos E você deve estar se perguntando Mas eu ainda sou pequeno Ainda sou criança Minha oração tem tanta importância assim? Eu respondo Tem sim Claro que tem Está escrito na Bíblia No livro de Mateus Capítulo 21 Versículo 16 Mais ou menos assim E perguntaram a Jesus Ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus Sim Nunca leste Da boca dos pequenos e de criancinhas de peito Tirasse perfeito louvor? Perceba amiguinho A importância é dada pelo próprio Deus Pelo próprio Jesus A sua oração E você pode estar se perguntando Mas como é que eu devo adorar? Alguns de daqui de atrás O tio Asso e a tia Raessa Falaram sobre a oração do Pai Nosso Lembram? A Bíblia fala ainda em Mateus Capítulo 6 Versículo 6 Assim Mas quando você orar Vá para o seu quarto E feche a sua porta E ore ao seu pai Que está no secreto O Então seu pai Que vê o secreto O recompensará Portanto Portanto devemos orar a Deus Estabelecendo um relacionamento De intimidade com Ele Glorificando o nome de Deus E agradecendo pela graça Misericórdia e favor de Deus Em nossas vidas Intercedendo pela nossa família E amigos E por todos aqueles que nos cercam E fazem parte da nossa vida Devemos exercitar o amor ao próximo Também em nossas orações Dessa forma Seremos verdadeiros intercessores E genuínos amigas de Deus E aí amiguinhos Bora fazer parte desse exército de intercessores Que vocês ainda não eram tudo Mesmo Vamos colocar em prática Agora Então é onde você está Feche seus olhinhos Põe a mão no coração E vamos orar com a gente Senhor Jesus Obrigada por mais um dia Obrigada por essa vida aqui Obrigada pela vida de todas as crianças Faça que a gente consiga orar Como o Senhor nos ensinou Que a gente ore com sabedoria Que nós tenhamos um relacionamento contigo De intimidade, confiança e proximidade Nunca deixe-nos esquecer disso Em nome de Jesus Amém! E então crianças Olha que maravilha Jesus orando Intercedendo para os discípulos Daquela época E intercedendo por nós hoje E a atividade que faremos Fala exatamente sobre isso Intercessão Oração intercessória Mas antes de começarmos a atividade Eu quero ler com vocês O que está em Isaías 49, versículo 16 O comecinho desse versículo Está escrito assim Veja Eu gravei você Nas palmas das minhas mãos Vou ler de novo Veja Eu gravei você Nas palmas das minhas mãos Deus está falando isso Sabe o que é palma da mão? É essa parte aqui E Deus está nos falando Jesus nos falando Que Ele gravou A nossa vida Nas palmas da mão Dele De tanto cuidado que Ele tem Por mim e por você Por falar em palmas Por falar em mãos A atividade vai trabalhar isso Então nós precisaremos De uma folha Sulfite Canetinha Canetão Ou canetinha Aquilo que você achar melhor E uma tesoura Sem ponta Vamos lá? Primeiro Você vai pegar Essa sulfite Colocar sua mão Bem aberta Assim Aqui Tá? E vai Desenhar O contorno Da sua mão Bem devagarinho Desenha Bem devagarinho Se tremer Não tem problema Depois nós vamos recortar Tá bom? E desenhou Ótimo Ficará Assim Daí Você vai pegar Sua tesoura E recortar Eu fui bem ligeira E já recortei aqui Deixa eu mostrar pra vocês A minha mão A minha mão Recortada Então Deus Grava o nosso nome Na palma Da mão dele E nós vamos interceder Por pessoas Nesse dia Cada dedinho aqui Vai representar Um motivo De intercessão Então nós podemos colocar Assim Intercessão Pela família Se você não sabe Escrever ainda Pede pro papai Pra mamãe Ou pra algum adulto Te ajudar Vamos interceder Pelas crianças Do Vida Kids Vamos interceder Pelos pastores Da igreja Vamos interceder Para que todos Tenham muita Saúde E vamos interceder Pelo Brasil Pela nossa nação E o que nós vamos Escrever aqui No meio Que tal escrevemos Isaías 49 16 Para nunca esquecermos Que Deus tem gravado Nosso nome Na palma Da mão dele E aqui estão Os meus motivos De intercessão Vou repetir Família Vida Kids Pastores Saúde E pelo nosso Brasil E você O que vai escrever Na sua mãozinha E motivo de oração? Você escolhe Mas sempre pega Sua mãozinha E ore ao Senhor Para que lhe fortaleça Que lhe abençoe E que abençoe Todos os motivos De intercessão Que você fez Para sua mãozinha Tá bom? Deus abençoe E até a próxima 1ª Tessalonicense 5 17 1ª Tessalonicense 5 17 1ª Tessalonicense Sem cessar Orai Orai sem cessar Orai Orai sem cessar Vida Kids